E aí pensador ou pensadora, tudo bem com você? Eu sou a Camila Vitorino do canal Pensando ao Contrário e hoje eu vou te ensinar a fazer dois sabores de raspadinha de gelo zero açúcar então todo mundo vai poder comer, até diabético vai poder comer essa receita e eu queria dizer que essa receita não tem o famoso xarope de glicose que tanto tem em raspadinha que faz super mal pra saúde receita 100% natural e saudável e inédita então fica até o final do vídeo pra aprender eu queria pedir pra você curtir esse vídeo pra você se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu se inscreve lá no meu Instagram porque tem um monte de dica inédita e compartilha esse vídeo pra você ajudar o canal Pensando ao Contrário a crescer ativa o sininho que fica do lado aí do botão inscrever-se pra você não perder uma notificação do canal e eu também queria pedir pra você fazer uma visita lá na minha loja agora eu tenho uma loja, a loja Pensando ao Contrário que tem vários produtos ecológicos, naturais e veganos pra você e agora eu também tô vendendo o meu ebook com mais de 90 páginas sobre como lavar o cabelo de uma maneira mais natural, saudável, vegana e ecológica que é o famoso método no-pull se você se interessa por esse tema vai lá, adquire o seu e eu queria te falar que 10% da verba de cada livro vendido vai pra um santuário animal, então você vai tá ajudando também os animais adquire já o seu bora pra receita bem, a gente vai começar fazendo uma raspadinha de melancia você vai precisar então de 350 gramas de melancia cortada sem o caroço, você também vai precisar de aproximadamente 2 colheres de sopa de hortelã picada mas esse ingrediente é opcional, você não precisa colocar e você também vai precisar de suco de meio limão porque aí dá um gostinho mais ácido aí na raspadinha eu também queria falar que você não precisa jogar a casca da melancia fora guarde num tapware cortadinha aí em cubos e depois faça um suco, eu ensinei a fazer essa receita nesse vídeo aqui e esse vídeo vai te mostrar como que a melancia pode ser utilizada pra te proteger dos raios solares, então vai lá bem, pra começar a fazer, primeiro você vai fazer um purê com a melancia no processador e aí você vai adicionar todos os ingredientes se você quiser a hortelã maior, você adiciona depois então aí você faz o purê e aí você coloca na forminha de gelo eu anteriormente tentei colocar no tapware, não deu muito certo demorou muito tempo pra gelar e depois pra bater realmente é muito difícil então utilize a forminha, é muito melhor do que colocar no tapware e depois que você colocou tudo, você reserva e agora a gente vai fazer a de limão e você vai precisar então de uma xícara de água depois você também vai utilizar um terço de xícara de suco de limão dá aproximadamente 3 limões aí e também meia colher de chá de raspas de limão que dá um gostinho assim mais característico pra nossa raspadinha de limão por fim você vai adoçar com o adoçante estévia que é um dos adoçantes aí mais saudáveis que tem eu utilizei 20 gotas e aí você vai então preparar o suco do limão então é muito fácil né, você mistura aí como um suco de limão qualquer e depois você coloca na forminha bem, ela tá um pouquinho gelada aí porque antes eu tentei fazer no tapware como eu expliquei pra você, não deu certo e eu decidi mudar de estratégia então eu coloquei agora nas forminhas e aí depois deu certo então nem tenta com outras técnicas aí vai na forminha porque vai dar certo na forminha e depois que você fez isso você vai pegar a forminha da melancia e a forminha do limão e você vai deixar por 12 horas no congelador bem, já passou 12 horas, tá bem gelado virou gelo né, como vocês podem ver e o limão também e agora no caso da melancia eu vou bater no liquidificador os cubos de gelo de melancia e aí vou bater aos poucos e vai virar raspadinha de melancia olha só que delícia fica muito refrescante e pro limão mesma coisa só que pra facilitar eu coloquei primeiro numa tigela os cubos de limão e depois eu vou adicionar também no liquidificador pra bater até virar uma raspadinha deliciosa dá um pouquinho de trabalho pra bater mas uma hora bate e aí vira também raspadinha olha só que delícia e agora eu quero mostrar pra você como que fica lindo principalmente se você combinar os dois sabores fica lindo assim de se ver você fica com vontade de experimentar é super refrescante e como você viu não tem açúcar é super saudável vale a pena eu espero que você tenha gostado dessa receita você pode fazer aí com outros sucos de fruta não precisa ser só limão e melancia você pode misturar melancia também com outras ervas aí a gente misturou cortelã você pode pôr gengibre fica super gostoso então use a sua criatividade eu espero que você tenha gostado desse vídeo até quarta-feira com um vídeo aí que tá sendo super pedido por todo mundo aí mas eu não vou falar é mistério a gente se vê lá na quarta-feira e você vai descobrir esse mistério é isso aí até mais tchau 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 Tchau.